O Detranque de Mato Grosso do Sul divulgou a lista dos 5 mil selecionados do programa CNH Social aqui em Mato Grosso do Sul. Uma parcela da lista é de pessoas que moram aqui em Três Lagoas. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem do Flávio Veras. Tirar a primeira habilitação e ainda gratuitamente é um sonho de muitos brasileiros. Em Três Lagoas, 300 moradores terão esse privilégio, pois foram selecionados pelo programa CNH Social. De acordo com o diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade, os critérios utilizados para selecionar os futuros condutores foram maior idade, menor renda, maior número de integrantes da família, além da data e hora da inscrição. Grande programa, grande alcance social, porque habilita aquele que precisa em seguir no mercado de trabalho, traz segurança para aquela pessoa que está pilotando sua moto, dirigindo seu carro, sem a CNH. O programa vai beneficiar 5 mil pessoas com todo o custeio para a retirada da carteira de habilitação. A expectativa do governo é um gasto anual de 15 milhões. Toda a despesa de aula prática, aula teórica, exame médico, tudo custeado pelo governo do Estado. Nós estamos investindo nesse programa, no total, este ano, 15 milhões de reais. Já temos a determinação do governador Reinaldo para que esse programa continue para o ano que vem. O programa vai oferecer acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A, B e AB. O DETRAN recebeu 60 mil inscrições. O candidato deve se apresentar na agência do DETRAN da cidade onde reside, com documento de identificação original e cópia para abertura do processo. Até a próxima. E aí